Olá, aqui é a Cecília, mas pode me chamar de Cess. Tudo pronto para navegar no universo Verage da Access Stage? Assim como você faz diariamente no seu financeiro, vamos eliminar os desafios que você encontra na sua rotina. Use o sabre de luz para cortar as caixas vermelhas que vierem na sua direção, pois elas contêm desafios da área financeira que a Verage te ajuda a eliminar. Descontrole financeiro Já as caixas laranjas e rosas são os benefícios que a plataforma te oferece, então basta encostar nelas com o seu punho para que sejam capturadas. Vamos lá? Visão multibanco Não deixe de contar com a Verage para garantir todos esses benefícios na sua empresa. Incrível! 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 Oito gols! Oito gols! Fantástico! Obrigada por jogar com a gente! Se dirija a nossa próxima atração! Não esqueça de retirar o seu brinde! Verage, a plataforma financeira da AccessTage.